Houve um anúncio ontem por parte do governador que hoje chegariam cerca de 187.700 novas doses de vacinas. A gente quer saber se essas doses já chegaram e se elas vão dar aí sequência na segunda dose para os idosos a partir de 72 anos e na primeira dose também. Por isso, ela aqui com a gente, Flúvia Amorim, Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás. Flúvia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Cílio? Tudo jóia. As doses já chegaram, já podemos avançar na vacinação? Não, ainda não chegaram. A gente está aguardando a confirmação do horário de chegada. Vamos repassar que eles estavam aguardando a confirmação de um voo para a Goiânia para que essas doses chegassem até nós. E com essas doses, com certeza, nós ampliaremos sim, avançaremos mais na faixa etária de idosos. Avançaremos também no grupo de trabalhadores da saúde e de segurança. Flúvia, como é que você recebeu aquela notícia de que Goiânia está aí como a sétima cidade com maior número de mortes? Olha, com certeza é um dado preocupante. A gente sabe de todas as consequências que essa pandemia tem causado e a principal e a pior delas, com certeza, é a perda de vidas. Então, a gente vê com muita preocupação e o nosso papel agora é avaliar o que pode ser melhorado nesse manejo ao paciente, o que pode ter causado esse maior número de óbitos. Isso tudo tem que ser avaliado, primeiro, pela Secretaria Municipal e necessitando com apoio também da Secretaria de Estado, para a gente entender melhor essas ocorrências. E em contrapartida, Flúvia, as pessoas podem continuar acreditando que no mês de abril é difícil a gente acreditar, embora a gente saiba que vocês dependem do governo federal para que as vacinas cheguem. As pessoas podem continuar acreditando que abril todos os idosos em Goiás vão receber pelo menos a primeira dose? Olha, a gente tem o que a gente planeja e o que é efetivado. Para a efetivação desse nosso planejamento de terminar idosa com 60 anos a mais até o final de abril, a gente depende diretamente do laboratório. Então, o laboratório produzindo e distribuindo, a gente faz. A gente chega nessa meta de vacinar idosos. Caso o laboratório não consiga, infelizmente, a gente não tem outra alternativa. Então, nós dependemos muito dos laboratórios. Qual é a situação hoje do nosso estado em termos de ocupação de leitos de UTI e também vacinação? Bom, em relação a leitos de UTI, as taxas, né, todos têm acompanhado que elas têm ficado altas. Nesse momento, nós estamos com 91%. Nós ficamos por várias semanas acima de 95%. Então, a gente já vê uma luz no final do túnel, uma estabilização no número de solicitações. E a gente começa a ver, né, de uma forma bem ainda discreta a redução desses leitos. Ainda é uma taxa alta. Isso precisa ficar muito claro. Em relação à vacinação, eu estou abrindo meu painel agora até para passar um dado mais atualizado para todos. Da vacinação, nós estamos, neste momento, com 9,8% da população do estado de Goiás imunizada. A gente sabe que tem ainda muitas doses que já foram aplicadas e que ainda não foram registradas. E a partir do momento que os municípios atualizam esse registro, a gente vai subindo também nesse ranking, nesse percentual de pessoas imunizadas. Tá certo. Fluvia Morim, superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás. Muito obrigado pelas participações que você tem feito conosco e a de hoje em especial. Obrigada.